Música Foi assim que eu vivi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar, largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Um avião a decolar Tudo sem data pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Uma história pra sonhar Pra sonhar Música O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi erguendo nosso próprio trem Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carro, céu Vai e vem, vai e não para nunca mais De tanto não parar a gente chegou lá Do outro lado da montanha onde tudo começou Quando sua voz falou Pra onde você quiser eu vou Largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Se a gente se casar domingo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Como num navio a navegar Um avião a decolar Indo sem data pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Uma história pra sonhar 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 O que é isso? 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 O que é isso?